Rá, quanto ano tu tem? Dane Quanto ano tu tem? Dois E papai? Papai Como é o nome do seu pai? Eita Dança? Hã? Dança? Eita Ô Rá Oi Oi Tu é muito feia Tu é feia, Rá? Ela disse que eu ia feia, é tu? É tu, Rá, que é feia? É? Quem é feia, Rá?